Olá, prendas e peões, tudo bem? Eu sou Isabel Gugel e hoje estou aqui para tocar um trechinho de uma linda valsa chamada Tema Delar. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Então vamos lá? Tema Delar Tema Delar Tema Delar Muito obrigada amigos, espero que tenham gostado. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.